Música Isso, respeita mamacita Baguncei a divisão, esparramei Peguei sua opinião, um, dois, pisei Se der palpitação não dá nada, conta até três Negrita dela cai, aquela que samba no bairro Se quiser, confira e vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Depois pra lá me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair Depois pra lá me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair Patomba Patomba Chá que é Patomba Patonba Clarba Larba Clarba Clarba Grad jail Depa Clarba 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 projects Would fear Se a praia tem meu recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire pode ir Causando um tombamento, também tô carregado É dar do vento, seu discurso não convence Só lamento, segura a onda Senão ficará relento Depois pra lá me tocar Não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Depois pra lá me tocar Não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Tá tomba, tão tumba Já que é pra tombar Tombei Já que é pra tombar Já que é pra tombar Tombei Tom, tom, tom Tombei Tom, 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 tom Tom, 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 tom Já falei que é no meu tempo, as minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme é desse jeito Se quer falar comigo então fala direito Fala direito É no meu tempo, as minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme é desse jeito Se quer falar comigo então fala direito Fala direito Depois pra lá me tocar não adianta fugir Pra ter que se misturar ou se bater de frente periga cair O que é 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 Tô, 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 t O que é isso?